Vinte anos da instituição do troféu Alzira Rabelo Elias. Em alução ao Dia Internacional da Mulher, a Câmara de Vereadores de Araranguá promove a edição de aniversário de vinte anos do troféu Alzira Rabelo Elias, que homenageará quinze mulheres que engrandecem o nosso município. A solenidade acontecerá no dia oito de março, às dezenove horas, no Clube Grêmio Fronteira. É a Câmara de Vereadores de Araranguá, de mãos dadas com a comunidade. A Câmara de Vereadores de